Se eu pergunto pra vocês qual que é a prova mais tradicional do Brasil, a corrida de voo mais tradicional, vocês vão responder São Silvestre, tá, tudo bem. E a segunda, eu espero que vocês respondam Volta da Pampulha, porque é sobre ela que eu vou falar a seguir. Acompanhe aí! E aí, pessoal, eu sou o Andy Augusto do Por Falar em Corrida, e como eu falei no começo do vídeo, vamos falar um pouquinho sobre a Volta da Pampulha. Nesse fim de ano, estamos bem viajantes, já fui pra Brasília na ASIC's Golden Run Brasília, e agora, na próxima sexta, estou indo lá para Belo Horizonte, participar da Volta da Pampulha, a Volta Internacional da Pampulha. Essa vai ser a 18ª edição da Volta da Pampulha, que acontece agora no dia 4 de dezembro, domingo, largada do Pelotão Geral, às 8 horas da manhã. Eu já fui na Volta da Pampulha um ano, em 2012, quando a chegada era na frente do Mineirão, tinha uma subida, uma coisa horrível. Agora melhorou, e quando eu corri era em sentido anti-horário, e agora esse ano é sentido horário, se eu não estou enganado. O site da prova tem todas as informações do percurso bem detalhadinho, tem altimetria, tem onde vai ter água, onde vai ter isotônico. Ao longo do percurso, que tem quase 18 quilômetros, eles anunciam aproximadamente 17 quilômetros e 800 metros. A entrega do kit, que vai vir com o chip, vai ser na sexta e no sábado, dia 2 e 3 de dezembro, das 9 às 20 horas na sexta e das 9 às 18 horas no sábado. O local da retirada do kit, o pessoal deve saber, quem vai participar, mudou do Carrefour para o Mineirão. Disseram que é para atender melhor, ter mais espaço, vamos ver como é que vai ser. Quando eu fui no Carrefour, não eram lá essas coisas, né? Vamos ver no Mineirão agora como é que vai estar lá. A equipe do Por Falar em Corrida, representada por mim, estará lá em Belo Horizonte, a Juliana Falquetes também vai estar. Eu vou chegar sexta à tarde e vou embora segunda de manhã, então sábado e domingo estarei aí em Belo Horizonte o dia todo, e sexta um pouquinho, segunda só para pegar o voo. Mas é isso aí, vamos tentar fazer vídeos, fazer uma cobertura melhor do que foi a ASICS Golden Room Brasília, que tem vídeo ali, se vocês olharem aqui na barrinha lateral, ou aqui na barrinha lateral, tem os vídeos ali, vocês clicam nos nossos vídeos antigos, tem a cobertura que eu fiz na ASICS Golden Room Brasília. A da volta da Pampulha, eu espero que seja ainda melhor, que eu consiga fazer mais vídeos. E aí, se você me encontrar lá no meio da corrida, pode chamar, eu vou estar com a camiseta do Por Falar em Corrida, o meu nome atrás, é super fácil de identificar. E vamos lá para Belo Horizonte correr a volta internacional da Pampulha, 18ª edição da segunda, diria eu, corrida mais tradicional do Brasil. Se você viu o vídeo até aqui, curte aí embaixo, se inscreve no canal, que a gente está colocando vídeo quase todos os dias, ou com intervalo de um ou dois dias, mas estamos colocando vídeo direto. Tem o meu vlog, tem o vlog do Guilherme, tem o PFC Correndo, tem tudo, tem o ao vivo, tem o podcast, enfim, tem várias coisas. Se inscreve e acompanhe a gente, um grande abraço para todos vocês e até a Pampulha. Tchau! Tchau!